Amantes Me olho no espelho Me pergunto em segredo Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Se alguém perguntar o que fiz por amor Eu não sei Saberia sentir esta dor que ficou Entre nós O amor tem mil caras, mil faces Quando quer conquistar Este mesmo amor fere a alma Quando deixa de amar Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Lição de vida